Nossa, que orgulho da minha Laurinha. Fica com essas besteiras influenciada pelas amigas. Tá todo mundo jogando esse tal de Pokémon GO, mas graças a Deus a minha filha trocou essa porcaria desse jogo por ir estudar na casa da amiga. Ai, que orgulho da minha filhinha. Meu Deus, o Pikachu, eu não acredito como você é fofinho. Meu Deus, cadê meu Pikachu? Eu tinha conseguido o Pikachu. Quem pegou meu Pikachu? Moça, me deu mal pro meu celular. Será que foi o Pikachu que pegou só pra eu não passar de líquido? O que que eu vou falar agora pra minha mãe? Não fala que me roubaram? Ué, mas eu tô na casa da minha amiga. Eu queria o teu do Pikachu. Poxa, eu queria o Pikachu. O meu Pikachu. O que, Laurinha? Por que que você tá chorando, Laurinha? Aconteceu alguma coisa na casa da Ana? Eu tava indo pra casa da Ana e... O quê? O quê? Roubaram o celular. Roubaram o celular. Você foi assopada, Laurinha. É que eu tava jogando... não, quer dizer, eu tava... Eu tava tirando uma selfie no... Laurinha. Eu já cacei de falar com você que não é pra ficar dando bobeira na rua com o celular, menina. Eu não sabia se era um bandido ou um pica... Não... Eu não... É... Deixa pra lá. Laurinha. A casa da sua amiga é logo aqui na esquina, na mesma calçada. Por isso que eu te deixei sozinha. Mas ele fez alguma coisa com você, meu amor? Não, mas ele pegou meu celular correndo só porque eu tava jogando... não, tirando uma foto. A melhor coisa é deixar levar, porque a gente não pode reagir a assalto, tá bom? Mas mãe, eu tava pegando... Quer dizer, eu tava... Que perigo. Que perigo, Laurinha. Ai, deixa pra lá. Pode tomar uma aguinha com açúcar pra você se acalmar. Meu Deus, eu tava quase pegando o Pikachu. Hã? Não. Poxa vida. Eu queria tanto jogar. Eu já tava sabendo um monte de coisa. Quase peguei o Pikachu. Já tava craque no jogo. Poxa, a minha Pokédex já tava cheia. Eu sei que eu era iniciante, mas eu peguei muito Pokémon. E agora, como eu vou jogar? Eu acho que aquele bandido gostava de celular com vários Pokémon já. O celular da mamãe. A mamãe quase nunca usa o celular dela. Se eu pegar emprestado, colocar o jogo e sair um pouquinho pra caçar Pokémon, ela nem vai perceber, né? Ela nem usa o celular muito e eu escondo o jogo aqui no celular, põe numa pastinha e ela nem vai perceber. Eu acho que vai ser legal se eu usar o celular da mamãe, mas eu tenho que inventar outra coisa pra ela. Porque eu quero sair muito, eu preciso que eu saia esse Pikachu que tava lá. Ai... Tá, eu vou falar pra minha mãe o quê? Ai... Tive uma ideia. Só deixa eu esconder o celular dela. Mamãe! Oi, Laurinha. Olha, dessa vez eu prometo que eu tomo mais cuidado. É que minha amiga, ela tá doente. Ela ficou sem ir pra escola vários dias. A Fernanda. Ai, tadinha da Nanda. Então, ela tá doente, ela perdeu toda a matéria. Eu tô levando as matérias pra ela, senão depois a professora briga. Ai, meu Deus. Eu me orgulho tanto de ter uma filha assim, tão amorosa. Ai, mas eu não vou deixar você sair, não. Ontem você foi na casa da Ana estudar e perdeu seu celular, foi assaltada. Eu vou levar você. Vamos. Não, mãe. Por favor. A Nanda, ela se mudou. Ela tá por aqui agora. Tá na... Em frente à nossa casa.